Oi pessoal, boa tarde, tô aqui na rua São Pedro, rumo à Praça Padre Cícero, vamos passear por aqui, aqui deste lado centro gastronômico, né, juntamente com a Alameda lá na frente, a frente. Daqui a pouco a gente entra ali, deixa eu entrar aqui, que rua São Francisco, durante a noite ficam várias barraquinhas aqui, juntamente com os restaurantes, e é bastante movimentado, principalmente na época de Romarias. Então ali a gente já tem a Alameda, né, que já tá coberta, a parte de fora já coberta, deixa eu ver um ponto aqui, que a gente consiga, pronto, olha lá, toda cobertinha. Aqui rua São Francisco, centro gastronômico, né. Aqui na esquina a gente tem a casa, a escola de saberes Daniel Valker, que foi o casarão dos Vianas, uma família tradicional aqui de Juazeiro. Aqui rua Padre Cícero, ali o solar dos Bezerra de Menezes, patrimônio da família Bezerra de Menezes. Olha um passaruzinho ali. E aqui temos as estátuas do Monsenhor Juveniano, Monsenhor Murilo, desculpa, Monsenhor Murilo de Sabarreto, o vigário do Nordeste, nosso querido Monsenhor Murilo, que disse que somos uma nação, é tanta gente, graças a Deus, para as nossas Romarias, que se tornou uma nação, e esta nação denominada de nação Romeira. Aqui temos o servo de Deus Padre Cícero, Padre Cícero Romão Batista, que disse para a gente, né, em vários conselhos, um dos, a gratidão com certeza é uma virtude do céu. E aqui a gente tem a Beata Maria de Araújo, uma serva de Nosso Senhor Jesus Cristo, comungou o corpo e o sangue de Cristo, envolvida diretamente no milagre da Oste aqui em Juazeiro do Norte. Santa tão quanto o padrinho. Então temos aí a serva Beata Maria de Araújo, aqui os romeiros visitando. Abri mais a imagem aqui. Então temos os romeiros aqui, né, visitando, achando bonito. E aqui a gente segue, né, na praça. Mais assim, pronto. Mais uma vez aqui, o Solar dos Bezerras. Muito lindo. Não sei se alguns de vocês lembram, né, que na época do Natal tinha o Papai Noel, tinha a festa natalina ali na frente, né. E é muito lindo a gente ver, a arquitetura é magnífica. São suspeito em falar sobre isso, porque eu acho lindo demais essas arquiteturas, assim, mais antigas, digamos assim. Antigas e novas, né. E tá bem conservada. Aqui, aqui ainda na Praça Padre Cícero, a gente tem ali do outro lado, a Casa dos Pobres, que foi uma farmácia, né, aí feita pelo José Geraldo da Cruz, família Cruz. É, onde vende bálsamo da vida, é, era chamada também de farmácia dos pobres. Então a gente tem aí esta relíquia aqui, de fronte à Praça Padre Cícero. E aqui a gente segue, descendo aqui, a gente chega lá na Basílica, dobrando aqui à direita, que é a Rua do Cruzeiro. A gente chega lá na Rua São José, só dobrar um pouquinho assim, que a gente chega lá na Rua São José, que é onde tá a Casa Museu Padre Cícero. Bom, hoje o nosso passeio é aqui pela Praça, que é a Legião de Maria, muito linda, nossa mãe ali, que nos proteja de todos os males. Vamos passeando aqui até chegarmos ali, vamos logo por aqui, tendo um forrozinho ali. E temos aqui a coluna da hora. Presente do Pelúcio ao Padre Cícero. Foi inaugurada um ano após o falecimento do Padre Cícero, aqui no centro da praça. E aqui à frente a gente tem a estátua de bronze. Gente, esta estátua de bronze foi inaugurada com o Padre Cícero em vida. Foi um presente que o Dr. Floro Bartolomeu encomendou e veio do Rio de Janeiro até Juazeiro do Norte. E na inauguração, né, tiveram várias presenças aqui de autoridades. Aqui do lado a gente vê, ó, a assinatura do Laurindo Ramos. Ó lá, ó. Laurindo Ramos. Rio 25 de 11 de 1923. Em 24. Estamos aqui no centro da praça. Lembrando, como eu sempre falei pra vocês, que esta praça, ó, tá aqui. 24 de março de 1924. A inauguração. Lembrando que esta praça, né, a Praça Padre Cícero, também já foi chamada de Praça da Liberdade. Porque aqui, antes da... Antes da emancipação política de Juazeiro, nós tivemos presenças marcantes, como o professor José Marrocos e outras presenças mais, né. O Padre Alencar Peixoto, eles debatiam aqui na praça sobre a emancipação de Juazeiro do Norte. Então, esta praça já se chamou de Praça da Liberdade. Depois foi chamada de Praça Almirante Alexandrino, tá? Almirante que tinha um respeito muito grande pelo Padre Cícero. E depois, né, foi denominada de Praça Padre Cícero. Nada mais de agraciar, como colocar com o nome do nosso querido e amado Padre Cícero Romão Batista. O nosso servo de Deus. Não é isso? Vocês aqui em Juazeiro, vocês conseguirão ler as histórias, ó. Em 34, iniciou o projeto da Coluna da Hora. Tá ali o Agostinho Balmes, né, junto com o Peluzio, que foi quem se responsabilizou pelo relógio. O Peluzio pelo relógio e o Agostinho Balmes pela coluna, né, a arquitetura da Coluna da Hora. Tá aqui o forro comendo a irmola. A rocha. A rocha. A rocha. Tipo, a話. Então, já estamos na Romaria da Nossa Senhora das Dores. 2023. dia 23, o dia 8, então vamos dar só mais uma cortadinha aqui, a gente acredita que irá se intensificar, né, de movimentação a partir do dia 10, porque do dia 10 ao dia 15, a gente verá esta intensificação aqui em Juazeiro do Norte, movimentação de pessoas para a festa e rumaria da Mãe das Dores, a nossa padroeira, a padroeira de Juazeiro do Norte. E a gente fica por aqui, gente, muito obrigado por assistirem, fiquem com Deus, com Nossa Senhora, com o servo de Deus, Padre Cícero, e não esqueçam de jeito nenhum de nos seguir nas outras redes sociais, em todas as redes, Instagram, TikTok, Quai, YouTube e Facebook, arroba Juazeiro em fotos.